Alô, alô, que bom que você veio. Alô, alô, eu gosto muito de você. Hoje nós vamos trabalhar com músicas que desenvolvem o nosso ouvido. São músicas que têm só duas notas musicais, sol e mi. A nota sol a gente representa fazendo assim com a mão. A nota mi a gente representa assim, sol, mi, sol, mi. Agora eu vou colocar a música, depois eu vou colocar outra, depois eu vou colocar outra. E todas elas só têm essas duas notas. O nosso trabalho é tentar aprender a cantar e aprender a solfejar. Solfejar é quando a gente canta falando os nomes das notas. Será que você está preparado? Será que você está pronto? Vamos lá! A casinha da vovó O café está demorando Com certeza não tem pó Descansa o ombro Viva eu, viva eu, viva tu Viva o rago do Tato Viva eu, viva tu Viva o rago do Tato Viva eu, viva tu Viva o rago do Tato E a última música Tente cantar e solfejar usando as mãos Viva o rago do Tato Viva o rago do Tato Muito bem! Quando a gente usa as mãos para cantar e para solfejar, isso tem um nome. O nome disso é manosolfa, o solfejo com as mãos. Então, se eu faço assim... Isso é uma forma de a gente ajudar a nossa voz, nosso pensamento a irem na altura correta. Sol, mi, sol, mi Este é o primeiro intervalo que o ser humano fala Mãe, pai, e... Por isso ele é tão importante para o desenvolvimento das nossas habilidades auditivas e das nossas habilidades musicais. Tchau, 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 nossa aula terminou Tchau, 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 brincar agora eu vou Tchau, 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 bem legal eu ficarei Tchau, 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 outro dia voltarei Tchau, viva a música!